O mundo todo aguarda com ansiedade a chegada das vacinas contra a Covid-19, mas especialistas fazem um alerta. A imunização não deve ser capaz de impedir a transmissão do vírus. Com certeza você se pergunta, quando poderei deixar de usar máscara? Muita gente pode acreditar que as máscaras e o distanciamento social não sejam mais necessários assim que a vacina chegar. Imunizados, não correremos mais o risco de desenvolver a doença. Mas será que ainda poderemos transmitir o vírus? A resposta, infelizmente, é sim. Isso acontece porque as vacinas imunizam o corpo contra a Covid-19, mas não contra o coronavírus. Ou seja, elas impedem que o vírus se plurifere nas células, causando a doença. Funciona para proteger da Covid-19. As pessoas comuns e a mídia, no geral, não atentam para esses pontos. A Covid-19 é a doença. O SARS-CoV, que é o vírus, consequentemente, é possível de passar o vírus para outra pessoa, uma questão natural. É por isso que os novos hábitos com a saúde terão que ser mantidos até que o novo coronavírus esteja sob controle. As vacinas que estão atualmente sendo testadas em fase 3, quase todas elas têm como primeiro objetivo a ser alcançado é evitar doença Covid-19. O segundo, em geral, é evitar doença grave. E em terceiro, é evitar a infecção viral, ou seja, esterilizar. Mas será que existe uma previsão para uma possível volta à normalidade? Primeiro, nós temos que vacinar grande parte da população. E segundo, nós temos que fazer estudos que serão feitos na sequência se os indivíduos que foram vacinados não têm mais o vírus nas suas nozanas. Então, pode se preparar, porque 2021 também deverá ser de máscara e distanciamento social. E enquanto a pandemia não é controlada, o compromisso com o cuidado é de todos nós. Não há possibilidade alguma de ter controle da pandemia sem a participação de todos. E levar informação, esse tipo de informação, não é para assustar. É apenas para provocar a responsabilidade das pessoas.